Então agora a gente vai falar sobre o EVP-C, qual a ideia do EVP-C, tá? E o que eu fiz nesse tempo aí? Eu zerei a configuração da FEX, eu fui lá, desconfigurei essa interface aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui, tá? Por quê? Qual que é a ideia do EVP-C, que chama-se EVP-C? Bom, o EVP-C, na verdade, a gente entendeu o que que é, por que que ele foi desenvolvido, por que que ele surgiu. O EVP-C é uma evolução do VPC pra NEC 5000, tá? Conforme a gente falou lá na passada, o NEC 5000 é um equipamento de 1U, certo? Um equipamento de 1U só, ele tem só uma SUP, tá? Então, em comparação com o NEC 7000, que tem duas SUPs, é um equipamento que ele é mais fácil de ter um problema de... Ele é mais fácil de falhar, se falhar a SUP que ele tem, que é a única que ele tem, ele vai remutar, tá? Então, ele é um equipamento que tem menos, menos contingência em comparação com o NEC 7000. Então, os clientes da CIS começaram a reclamar, né? Disso, não. O VPC no 5000, ele não tem tanta proteção como o 7000, o 7000 tem duas SUPs e o 7000 não tem. E aí, se isso como resposta, ela não tinha como refazer o equipamento, certo? Não chegou a pegar e colocar uma SUP lá, porque sendo que já tá feito o equipamento... Enfim, a arquitetura feita, não tem como, tá? Só se lançasse o equipamento. O que que ela fez? Ela lançou o VPC pro caso do VPC, tá? Qual que é a ideia do VPC? Você tem uma FEX que tá conectada a dois NEC 5000 ao mesmo tempo. Que nem essa topologia aí que eu refiz. Por exemplo, a FEX 100 aqui, ela tá conectada ao NEC 5001 e 5002. Ela vai ser descoberta e se associar os dois NECs, tá? E a FEX 101 também. Só que pra isso funcionar, é obrigatório que esses dois NECs aqui, 5K1 e 5K2, estejam configurados como VPC. Se você não configurar isso como VPC, as FEX aqui não vai se associar. Por quê? Porque cada SUITE vai trabalhar, se você não configurar o VPC, cada SUITE trabalha como Standalone, como SUITE sozinho, né? E aí as duas SUITES, os dois PARES de SUITE, você vai tentar descobrir a FEX e vai tentar se deslogar na FEX. E aí a FEX vai ficar besta, não vai saber se deslogar pro NEC 5K1 ou 5K2. Então, pra isso funcionar, tem que ter VPC, tá? Se não tiver o VPC, não, o EVPC no caso. Se não tiver o EVPC configurado, isso não funciona, tá? Então, vamos lá, vamos configurar, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na sessão passada, antes do intervalo, antes do break. Então, eu vou lá, show o FEX, tá? Dos dois lados. Descobri as duas FEX. As portas estavam em touchdown, eu tirei. No caso do NEC 5K1 estava 9x10, no 2x8x9, eu tirei de touchdown. E descobri as duas FEX. Então, eu vou lá e vou configurar, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Vou pegar, fazer um VPC aqui e um VPC aqui. Até pôr de outra cor aqui. Pra gente configurar um VPC, pessoal, primeira coisa, a gente tem que ter que configurar o VPC de acordo com o Parent Switch. O Parent Switch aqui, por exemplo, da perspectiva do... Vamos pegar o FAC100 aqui. Ele tem que pegar as interfaces conectadas no NEC 5K1 e 5K2, tá? Então, é sempre isso. Pra você se basear aí, pra você não se perder, né? Porque ele tem muita interface, você sempre tenha como guia o referente downstream aqui, tá? Tem que ser sempre as interfaces do NEC 5K1 e do downstream. Você não pode chegar e fazer isso aqui, ó. Por exemplo, é... Achar que vai ter um VPC, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui não é um VPC, isso aqui tá errado. Por quê? Porque essas duas interfaces para o equipamento aqui, um... E essas duas interfaces aqui, para o equipamento. Isso aqui não é um VPC, tá? O VPC, quando o equipamento downstream aqui, no caso, o que a gente vai fazer aqui é o FACs, né? Tá conectado nos dois Parent Switch. Por exemplo, pra ficar mais claro pra vocês verem. Porque se eu tivesse um VPC aqui, como é que funciona um VPC? Tem que estar conectado aos dois Nexos, certo? Ele tá assim. Tem que fazer um VPC aqui, tá? É assim que funciona, tá? Se eu tiver, por exemplo, dois hosts. Seria o mesmo caso as duas FACs aqui. Aí eu pego e conecto esse cara aqui, esse cara aqui. Esse cara aqui, esse cara aqui. Tá? E aí eu me confundo, eu quero fazer uma interface desse cara, um VPC da interface desse cara aqui. Fazer a interface aqui. Não funciona. Porque as perspectivas do host do downstream são hosts distintos, tá? Então... Qual que é o EV... o que quer dizer o EVPC? Quer dizer o seguinte, que a FACs, ela vai estar sendo conectada no Parent Switch com o VPC. Tá? A FACs, que tá downstream ali, ela tá conectada a dual home. Geralmente é como se fosse um equipamento final, um switch ou um host, conectado a VPC no Switch upstream. Tá? Isso que é o EVPC. Tá? E aí vocês vão ver o seguinte. Quando a gente for configurar o equipamento final, você concorda que o EVP final que também tá em VPC. A gente colocou VPC 20 aqui. Qual que é a grande sacada que todo mundo erra aí quando vai fazer VPC? Quando você for configurar o equipamento final com essas duas portas aqui, você vai configurar um port channel, mas você não vai pôr o keyword lá, VPC 20. Você não vai precisar fazer isso. Tá? Por que você não vai precisar fazer isso? Porque é pelo seguinte, os dois nexos vão estar associados às duas FACs. Tanto a 100 quanto a 101. Então, um port channel aqui, né? Vamos pegar um nexo só aqui. Vamos pegar esse cara aqui e tirar ele da rede aqui. Pra não confundir. Vamos pegar, vamos dizer que esse cara aqui não existe. Tá? Na perspectiva de um... Na verdade não é esse. Na verdade eu tenho que pegar esse cara aqui. Vamos dizer que esse cara aqui não existe. Tá? Vamos dizer que não existe esse cara aí. Esse segundo parente switch aí. Se ele não existe, não existem todas essas interfaces aqui. Essa interface aqui. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. E aí o que a gente pega? A gente faz um VPC aqui. Tá? Você concorda que se você olhar isso aqui, esse nexo aqui não é uma line card remota desse nexo aqui. E esse 2K aqui que é o fax tem também. Uma fax remota desse cara aqui. Então, da perspectiva do parent switch aqui, isso aqui é um port channel normal. Isso aqui, ó. É um port channel normal. Eu não preciso colocar o keyword VPC. Porque as duas fax estão pareadas comigo. Então, eu não preciso colocar lá nessa inter... Quando eu configurar o port channel 20 aqui, né? Que vai abordar essas duas interfaces. Essas duas interfaces. Eu não preciso, tá? Não preciso. Normalmente. Não preciso colocar o keyword VPC. Não preciso colocar o comando VPC 20. Porque é como se fosse um port channel convencional. Tá? Na verdade, o VPC eu coloco quando eu associo a fax. Tá? Quando eu associo a fax ao parent switch. Aí eu coloco nesse port channel aqui. Na verdade, tudo isso aqui, né? Nessa aqui eu vou colocar VPC lá. No caso, aqui eu vou usar a VPC 100. Pra seguir o padrão aí do fax ID. Então, muito cuidado aí. Porque aí é... Aí que o grupo erra, tá? O pessoal vem aqui e quer colocar VPC no port channel final. E aí não funciona e não sabe por quê. É por causa disso. Ó, voltando aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar a interface. Aqui. 8, 9. 7, 8. 9, 10. 7, 8, 9, 10. Duas interfaces aqui. Vou configurar 1. É, não é essas, né? É, são essas. 7, 8 de cada lado. 7, 8 do nexus 1. 7, 8 do nexus 2. Vou configurar o port channel. E vou colocar o mesmo fax associate. Port channel. Ou seja, port mode fabric. Fax fabric. E mesmo fax associate. Tá? Vou colocar nos dois caras aqui. Então, vou lá. Interface. E1, 7, 8. Vamos ver se a fase zerada, né? Tá? Channel group. 100. Que é para pegar 100. Tá? Interface PO. 100. Fitport mode. Fax. 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 Assocate. 100. 7, 8 aqui também. Channel group. 100. Fax. 100. Fax. Fax. Feedport mode. Fax. Fax. 100. Assocate. 100. Fax. E aí, veja o seguinte, Discover, Connect. Já conectou aqui o Nexo 2, tá vendo? O Nexo 1. O Nexo 1 tá online já. Só que veja que o Nexo 1 tá online, tá? E o Nexo 2 não tá online, tá conectado. Por que isso? Porque, como eu falei, ele não configurou o VPC ainda. Então, o que acontece? Como eu configurei esse Nexo primeiro, rapidinho, ele já achou esse cara aqui com o Paran Switch. Na verdade é o contrário, né? Como eu configurei esse cara aqui primeiro, que teoricamente já tava associado, da vida disso passado, ele já achou esse cara aqui e já associou. Esse cara ficou online e associado ao 5K1. Só que agora o 5K2 tá tentando se associar a ele também, só que não consegue. Por quê? Porque o IP já tá associado ao Nexo 5K1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar o VPC aí, tá? Pra isso aí funcionar. Então, eu vou lá na interface. P.O. 100. VPC. 100. E aqui também. A hora que eu confirmo o VPC, ele vai lá e derrubou a FEX. Derrubou a FEX, que tava online com ele. Ele derrubou, porque ele sabe agora que eu fiz um VPC, vai ter dois Paran Switch, sabe? Certo? Que logicamente é como se fosse um só. E agora, ele tem que subir. O VPC subiu, ó. Sucesso, de dois lados. O VPC 100. Tá? Aqui eu passei demais. O VPC 100 subiu, sucesso do outro lado também. Então, aqui é o Show Facts. Tá vendo? Ele ficou online no 2. E Show Facts ficou online no 1. Então, essa é a grande diferença. Quando você põe o VPC. Agora sim, a FEX tá online referente aos dois Paran Switch. Por quê? Porque os dois Paran Switch é como se fosse um Switch só. E aí, André, nessa configuração, que a gente poderia usar o Config Sync? Se você teve um problema lá, que você fez a pergunta. Por quê? Porque você concorda que... Por que a gente pode usar o Config Sync? Você concorda que dá perspectiva dos dois nexos agora? Como é que chama essa porta aqui? É E... 100... Barra 1... Barra 1, certo? Correto, André? Só que é E100, barra 1, barra 1, nos dois nexos 5K, nos dois Paran Switches. Porque em ambos eu configurei o mesmo FEX Associate. O mesmo Port Channel Number. Então, se eu usar o Config Sync e eu fizer uma configuração na E100, barra 1, barra 1, e o Config Sync, pelo CFS, replicar para o outro equipamento, a E, barra 1 de um lado, barra 1, é a mesma coisa da E, barra 1, barra 1. A E100, barra 1, barra 1 de um lado, é a mesma coisa que a E100, barra 1, barra 1 do outro. É a mesma coisa, a mesma interface. E por que tem essa coincidência? Por causa do FEX Associate aí, que a gente configura, que é o ID da FEX. Então, essa configuração do Config Sync é recomendada para a EVPC. Porque com a EVPC você vai ter sempre, sempre, a mesma interface física, a mesma interface física do Arremotion Learning Card e da FEX igual. Porque o FEX Associate, que é o comando que você associa o ID, vai ser o mesmo dos dois lados. Por isso que o Config Sync, ele é só, ele é, não que ele é só usado para isso, mas ele é mais eficiente para essa config, entendeu? Porque a mesma coisa que você vai fazer aqui, você vai ver, que eu vou fazer aqui nessa porta desse lado aqui, eu vou ter que fazer, eu vou colocar na E100, barra 1, barra 1, Nexus K1, 5K1. Vou colocar a switch port de um monte de Axis e o port de um Axis VLAN. E aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa no Nexus 5K2. E você vai ver o seguinte, na hora que eu fizer um 5K1, e eu vou deslocar, eu fiz a configuração aqui, no momento que eu mudar a minha tela para cá, esse cara já vai detectar o erro, porque o CFAZ é muito rápido, tá? O 2 já vai detectar o erro e já vai tirar essa porta, já vai pegar essa porta e vai isolar. Porque o CFAZ é muito rápido. Por isso que o Config Sync é adequado para isso. Porque aí você faz a configuração com calma, tranquilo, na hora que você dá o Comi, até quando você está fazendo a configuração, não está falando de nada. Pode configurar, tranquilo, não está falando de nada aquela configuração. Na hora que você dá o Comi, o CFAZ ou o Ethernet vai lá, manda a configuração para o outro, e os dois ao mesmo tempo reconfiguram essa interface aqui. Então você não tem problema de dar inconsistência no VPC, porque é configurado ao mesmo tempo. Eu posso dar um exemplo de Config Sync. Esse cara aqui, eu não sei se vai dar para fazer. É com o Config Sync aqui que você faz, está vendo? Você vai criar um Switch Port Profile. Você vai fazer isso em dois caras. Só que a gente vai ter um problema aqui, que é o seguinte. É melhor a gente não fazer, porque eu já comecei a configurar sem o Config Sync. Então, na hora que eu for jogar o Config Sync, ele vai dar pau. Por quê? Porque eu fiz uma parte de configuração com o Config T e vou fazer uma parte com o Config Sync. Então, ele vai começar na pau. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer normal, sem o Config Sync. E eu vou fazer um vídeo com o Config Sync, com o VPC e o Config Sync, e mando para vocês. Se eu for fazer agora, eu vou levar tudo do zero agora. Eu vou ter que tirar todas as configurações, o VPC e tudo, e fazer tudo no Config Sync. Quando eu faço o Config Sync, eu sou o seu Config Sync, ou o seu uso com o Config Sync. Senão, você pode ter problemas de compatibilidade. Mas eu faço, eu faço, eu faço um vídeo posto. Coloco lá no... Continuar. Show Facts. Align aqui. Show Facts. Align aqui. Agora eu vou fazer a outra Facts, que agora é a 9 a 10, de dois lados. tirar o grupo 61. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. sociais. Tem que ficar online também com os dois parentes suites, show vpc 101, tá ok, sucesso nexus 5k2, show vpc 101, tá, enquanto ele sobe ai tem uma dúvida do André, então vamos ver se eu entendi a diferença do vpc e do evpc, é que no evpc as facts podem ser enxergadas por dois suites upstream, exatamente, o vpc, ele afeta sempre o dual-homage, tá, com dois parentes suites, que são os suites upstream ai, que você citou, tá, e também você, na hora que você for configurar o port channel final aqui, você não coloca o keyword vpc, você não coloca isso aqui, você só configura um port channel normal, você vai ver daqui a pouco, vamos configurar, eu vou lá, porque eu vou lá fazer um port channel que eu vou usar a interface e100-1-1, e100-1-2, e101-1-1, e101-1-2. Vou fazer essa configuração e vou lá, confirmo o port channel normal, só channel group 20, só, um lado, channel group 20 no outro, não preciso pôr o keyword vpc, vpc 20 mais. Essa é a diferença entre as duas configurações. bom, subiu aqui, subiu aqui também, bom, então agora a gente tá no cenário de vpc, tá, então eu já tenho o vpc criado aqui, o vpc criado aqui, agora eu vou lá configurar essa interface final aqui, essa e essa aqui, tá, vamos lá. Agora eu vou ver e100-1-1-1, 2, vírgula, e101-1-1-1-2, tá. Channel group 20, mode act, mesma coisa aqui. Veja que a interface é a mesma, aí que tá a vantagem do config sync, porque como é o configurador que eu fiz aqui, eu vou fazer lá. É a mesma interface, por causa do fax associate, o id da fax, channel group 20, mode act, criou. Então, fitport mode access, fitport access, fitport access, tem que ser na interface, fitport mode act, fitport mode act, fitport access, fitport access viewland, pessoal também. E aí, ó, teoricamente eu ia colocar o comando aqui, não vou, se fosse sem o, se fosse sem o vpc, eu colocaria aqui, vpc20, que nem eu fiz no outro exemplo. Só que nesse exemplo eu não preciso colocar, tá. Eu vou lá colocar o show vpc. Show port channel. Show port channel. Show port channel Wint. Então, é como eu falei, as quatro interfaces pertencem a esse switch, então eu não preciso colocar VPC, porque não é uma configuração desse switch com o outro, as quatro interfaces estão local aqui nesse switch, e também estão local nesse switch aqui, nos dois nexos. Por isso que eu não coloco o keyword VPC dentro do port channel final que eu crio. Então está criada a configuração do eVPC. Se a gente for lá no servidor, olha lá, o ping já voltou, eu vou desativar e ativar de novo para a gente renegociar. Olha, reenunciou, o ping parou, ele vai pegar o IP via DHCP, ele vai pegar o IP via DHCP, pegou o IP, enunciou e o ping voltou. Então, aqui, ó, interface teaming, que é a local area connection scene, tá? Que essa interface aqui está no ar com o IP. Se for lá na interface física, pode ver que ela não tem IP, por quê? Porque ela é a interface membra do port channel. Nenhuma interface dessa tem IP, porque a RSOFI não trabalha com nada lógico, só uma interface física, né? Que é membro do port channel. Tá? 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 Bom. Dovê das pessoas? Tchau, tá? Tchau. Bom, então... A gente vai voltar agora para a parte teórica.